Em Porto Belo, o caso de um homem que é acusado de violentar, gente, olha só, os netos e ainda ter uma relação com a própria Nora. Anderson Antunes explica pra gente o que a polícia apurou. Exatamente, Zanotto. Uma boa noite pra você e a todos que estão assistindo ao Cidade Alerta. Um caso chocante aqui no litoral norte do estado de Santa Catarina. A principal suspeita desse estupro teria começado a partir de um desentendimento desse homem de 50 anos com seu filho. O filho é casado e acabou descobrindo traições da esposa com o pai. Nisso, seus dois filhos pequenos, uma menina de 6 anos e um menino de 10, faziam visitas frequentes ali na casa do avô. E é claro que com toda essa suspeita de traição, o pai decidiu fazer um corte, dar uma pausa nessas visitas aí das crianças. Nisso, ele mandou as crianças pra casa da avó, que fica ali na capital, Florianópolis. E enquanto a avó dava banho nas crianças, o maiorzinho de 10 anos confessou que o avô costumava tocar nas partes íntimas deles. É claro que a avó ficou bastante espantada com essa situação, entrou em contato com o pai. Eles fizeram ali uma videochamada com as crianças e as crianças teriam dito que a menina menor de 6 anos também teria sido estuprada por esse avô. Um boletim de ocorrências foi registrado, mas por não ter sido feito o flagrante pela polícia, esse homem acabou não sendo preso no momento, viu, Zanotto? Mas a polícia continua investigando toda essa situação e a gente ressalta também que, nesse momento, esse homem de 50 anos é considerado suspeito e a polícia vai investigar melhor tudo o que aconteceu. Zanotto. Agora o...